Agora vamos jogar, então, com a skin feminina do Vértice, o Triterion. Olha que skin tecnológica, bicho. Isso é louco. Maneira demais. Ah, tem mochila? Tem, né? A asa é um estabilizador, tipo um negócio. Parece uma jetpack. Mano, vamos aqui. Até você emociona. Nem falo nada, só marco. Ah, mano. Sério que você marcou aquele lugar, velho? Pô, melhor lugar do jogo, pô. Não, beleza, mano. Quem saiu pra discordar, mano? Só vai. Melhor lugar do jogo, mano. Só vai, meu parceiro. A gente chegou junto, ó. Naquele pique. Bom, vamos lá, hein, Jonas. Essa daqui é a primeira partida com a skin aqui, mano. Isso aqui é uma tática verde, Jonas. Tá aqui, na mão. Ah, já tenho. Pra você. E agora? Peguei uma azul aqui, mano. Show. Rolou, bicho. Aí eu boto fé demais. Confesso que essa vez aqui é a primeira vez que eu caio aqui. E não tô reclamando, Jonas. Rolou, rolou. Primeira vez mesmo? Tá começando a bater parte do seu coração nesse local? Não, eu não gosto dele ainda, tá ligado? Ainda não? Mas eu aprendi que reclamar não faz bem. Pô, eu achei essa skin aqui mais bonita do que a skin do Vértice. True da True. Preciso discordar. Acho que não. Não achei essa skin muito bonita, não. Hum, deixa eu ver. Hum, hum. Hum, eu acho que eu mudei de ideia. E essa nem veio, tipo, picareta e glider dela. Só ela mesmo e valeu. É. Aqui também é a Epic Games. Se eu gosto da minigun. Eu amo ela. Eu vou levar essa merda. Eu gosto. Eu gosto da minigun, Jonas. Longe de mim. Eu vou levar. Vai levar a minigun, mano. Você largou a bandagem. Aonde bandagem? Ah, vou pegar a bandagem, tio. Você me larga a bandagem pra pegar a minigun, mano. Ah, assim. Você tá maluco, meu parceiro. Não, mas mesmo... Mano, mesmo se eu não tiver arma, mano. Eu não pego o minigun. Caraca, eu tô maluco aqui por um segundo. Preciso muito. Olha lá o tomate. Ele foi sugado pelo... Pelo... Pelaquele... Que se fez na temporal? Sabe? A mesma que tinha lá no... Ué, o que que tá rolando aí? Ah, você viu que... É, o mesmo negócio que tem lá no... Ah, tá. Cabana Solitária. O mesmo negócio... O mesmo negócio que tem no Cabana Solitária tem ali, né? Exato. Só que aí, tipo, tem a cada hora... Não sei a cada hora. Eu esqueci o tempo exato. Ele simplesmente some, suga. É tipo um evento, sabe? Ah, é? Eu vi que... Você fica lá na hora... Eu vi que bosque... Eu vi que bosque também tem um negócio. Maluco no hambúrguer. Uhum. Mas eu... Vinha do varejo. Eu joguei com um moleque hoje, mano. Tipo, joguei com um maluco aleatório aqui do... Aham. E ele falou pra mim que o bosque hoje às sete da noite ia ser sugado, ia desaparecer. Sério? É? Mas aí, tipo, depois... Aí eu fiquei jogando igual um doido. E era mentira, mano. Ele me trollou, velho. Caraca, o maluco tava doido. Não, confesso que ele tava doidão. Confesso que ele tava doido, mano. Muito mal isso. É louco. Não posso pegar a casa, não? Eu vou, eu vou. Estou coletando umas... Ah, a melhor arma do jogo tá aqui, ó. Yes. SMG? É. Azul? Hum... Não. Cinza? É. Aí, aí é triste. Eu achei uma azul verde aqui. Vou trocar pela arma nova. Pô, louco. Tá falando sério mesmo? Aham. Tá levando escudinho? É que eu tô com... Não. Ah, então eu levo. Ah, aí tem duas SMG nova... Duas SMG verde aqui. Você quer? Uma? Não gosto, não. Eu... É que eu tô com uma M4, arma nova e a SMG. M4, arma nova? Você tá, tipo, com dois rifles? Uhum. Ô, louco. Aí tá pesado. Ah, então vem zéifada. Eu acho meio desnecessário, né? Sniper, sniper. Da onde? É de algum... Não sei. Ah, Vivi. Olha lá em cima do caminhão, ó. É, 120. Hum, tô vendo. Se a gente tivesse uma sniper... Vamos, vamos, vamos pra cima dele. Tá longe pra caramba, mas a gente consegue. Tá sozinho. O maluco tá sozinho, ó. Ou não. Não, tem uma dupla. Começou com essa arma. Começou com essa arma aí, aí. Ah, agora segura. Agora segura um pouco. Então a gente vai tomar muito bem. Ah, essa arma de longe não dá. Não dá. É um cocô. Vem, 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 vem. A safe tá vindo. Tem que bater eles rápido. Mas eu tenho bastante kit full aqui, então a gente... Eles eram pra cá. Cadê esses cachorros? Ué? Onde foi? Ah, tá ali, ó. Pegou os carrinhos. Pegou o carrinho, ó lá. Ah, ele pegou o carrinho e foi? Foi. Ele foi aqui reto, né? Sim. Sim, não. Vamos matar esses caras. Não, mano. Eles começaram a atacar a gente, agora eles deram o pé? É. Que? Entendi foi a nada. Estão ali quebrando a árvore, ó. Eles nem sabem. Eles nem sabem. Vamos escondidinho aqui. Na calma que a gente vai pegar eles de surpresa. Vai ver, vai ver, vai ver. Viu, já, viu, já. Já viu. Eles estão em choque já, meu parceiro. Calma, Jonas. Calma. Ai, ai. Estou doendo. Estou doendo um. Trepa, trepa aqui, ó. Caraca, cadê esse... Matamos, matamos. A trepa é tua ou não? Não. Ah, você quer sniper? Ah, pode ficar, vai. Ah, pode ficar? Boa. Você matou um, matei outro. Show. Eu mudei de cara. Aquele ali estava em cima de mim. Aí depois tudo apareceu. De trocar. É. É. Eu acertei... Um matei, o outro eu acertei. Deu um pouquinho de assistência. Finalizou. O outro também você... Deu assistência. Eu finalizei. Digamos que foi... Digamos que foi uma partida um pouco... Ah, o que é isso? Por que aí? Ah, ah. Ah, desbugou. Eu pensei que você tinha visto alguém, mano. Vamos ficar aqui, ó, Jonas. Tive uma estratégia, ó. Bum. Ah, fi. Aí morre pra safe. Cadê os inimigos? Não, eu falei tru da tru, mano. A gente estava aqui, não estava? Ô, louco. Achei. Ah, bazuca. Vamos trocar, Jonas? Quer trocar? Quer? 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 Aqui, ó. Ó, 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 ó. Era pra pegar esse sniper aí. Tô te deixando jogar. Para com isso. Quem não quer uma bazuquinha, né, Jonas? Meu amigo. Aí você nem comenta, né? Eu estava no acordo de eu ficar com as snipers. Eu deixei você jogar ainda. Você não é legal. Ah, é verdade. Eu não me lembro disso mais, mano. É, já fica ligado aí. Ah, você tem uma bazuca aí, tio. Achei só agora. Antes eu neguei pegar as snipers. Ó, tem cogumelo aqui, mano. Só que olha a safe. Ah, não. É, eu tenho dois kit full aqui, mano. Vale a pena. Ah, não. Achei tá perto. Peraí, eu tô com... Deixa eu pegar. Eu tô com menos. Ah, é. Você tá com menos. Pega aí. Eu tinha achado só um, mano. Tem mais um aqui. Ah, tem escudinho aqui, ó. Tem fogueira aí? Tem não. Olha. Eu atiro ali em cima. Eu vou usar um escudinho aqui, ó. Eu tô com aquele jump, aquela placa, tá ligado? Ah, boa. Você pode levar o escudinho? Posso. Como que é o nome desse jump novo? Kikant. Kikant, é. Tô com o Kikant aqui. Airdrop no 255. Aham, é onde os inimigos estão. Vamos até sniper eles. Se parar, só vai. Eu não tenho sniper, não. Calma, eu tô tretando, tô tretando. Vamos engajar neles, mano. Não fica aqui na área negativa da montanha. Tenta sniper eles. Se parar, é nóis. Tão pegando airdrop. Vai, acho que não vai dar, não. Parecem ser mais experientes. Tão pegando airdrop. Tão com o Bazuca também. Ó, Kikant e tudo. Você viu, meu parceiro? Eles não vão parar, não. Não vale a pena a gente rushear com essa vida, não. É, a gente não tá desistindo, não, pessoal. A gente só tá com pouca vida, então é melhor evitar complicações, né, Jonas? Tem um player ali, hein? Tem um player ali, hein? Tem um player ali. Tão tretando entre eles? Parece que sim. Aquele ali eu acho que eu consigo matar, ó. Calma, vamos... Tá esse aqui, beleza? Esse aqui do C-95. Vai matar ele? Pô, tem queda. Boa. Puxa nele, puxa nele. Caiu. Perdeu a vida. Nossa, tem outro com o Bazuca ali no fundo. Sim, ele conseguiu construir ainda. Ai, ignora. Ó, tem um tecador drop aqui na nossa frente, ó. É, vou ficar aqui. Vou ficar por aqui. Deixa eu acertar. Tá, muita gente aqui. Mano, tem muita treta, velho. Ó, tem gente ali na prisão saindo da safe, ó. 60, 60. É um só? Não, dois. Eles tão na tempestade. Tão saindo ali, ó. Nossa, que treta, velho. Só tem treta nessa partida, tio. Você quer desainter algum deles? Sobe aqui, ó. Ai, você dormiu à frente, maldito. Ai, foi mal. Eliminei um. Quero sozinho. Ai, ai, ficou fora. Ficou fora, o Lute ficou fora. Pera, eu vou pegar e eu trago o kit full pra nós. Show. A gente vai precisar de recursos agora. É, tinha bastante recursos, olha a pena. Tinha bastante? Boa. Pega com 200 de cada, só. Vem pra cá, vem pra cá. É. Eu tô com 90 de vida, vale a pena, né? Tem fogueira, não? Ah, então não, então não. Então não, pera, 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 pera. Ah, usa, usa, vai. Eu ia entrar lá de novo pra pegar uma das duas que eu larguei. Não quer que eu vou lá e pegue e... Ah, eu que preciso da 12. É, vai lá, pega e pega a 12. Ó, vou deixar a minha sniper aqui pra eu pegar a 12. Beleza. Qual, a pump? É. Você já volta e pega o kit full de volta. Já usa o kit full, quer dizer. Tinha bastante recurso? Tinha 600 de madeira. Pega um pouco aí, ó. Vou passar 200 de cada. Thanks. Vamos pegar esse drop. É. Esse drop aqui eu acho que tá top, hein, mano? Aí, é, eu, você, uma dupla e mais um. Exato. Aí veio nada de bom. Peguei, eu tô levando... Tô levando escudinho e bandagem. Tô com 10 bandagens e 5 escudinho. Mano, vamos fazer uma base aqui. Vamos fazer uma base, é, é isso que eu ia falar. É pra gente fazer uma base aqui em cima, mano. Aqui, ó. Aqui, né? É, aí em cima, é. Tô entretando já. Vou descer, vou descer. Beleza. Ah, me deitou, me deitou, me deitou. Tem dois, tem dois, tem dois. Tem dois. Ai, meu Deus. Eu pensei que era um. Você também pensou que era um, não pensou? Não, eu vi dois. Só que... Eu deveria ter pulado, não. Eu fui te seguir pra te ajudar, mas... O cara ficou com 10 de vida também. É, eu tentei... É, ficou com 10 de vida. Nossa, dei muita bala nele, mano. Também. Ai, meu parceiro. Eles vão ganhar agora, mano. Ó, ganharam o jogo. Tava no finalzinho, mano. Ah... Fazer esse o quê, né? É, eu consegui o kill, pelo menos, Jonas. Sim. Então tá bom demais. Quantos kills, Jonas? Nossa, nem vi, acho que dois. Eu também consegui dois, então tá show de bola. Conseguimos kill, aí foi show. Primeira partida com a skin aí do... Criterion. E aí E aí E aí Obrigado.